Salve, salve galerinha saindo mais um vídeo insano aí pro canal Hoje a gente vai tá fazendo aquela game pré insano aí pra vocês, então bora lá Bora lá procurar o adversário Enquanto a gente tá procurando o adversário aí Você já vai deixando seu like Já vai se inscrever no canal Pra dar aquela fortalecida O like de vocês é importante demais O youtube tá recomendando o nosso vídeo aí Pra mais pessoas Se inscreve também no canal Se puder compartilhar, compartilha o vídeo aí Você vai dar aquela fortalecida enorme aí Pra gente aí, estando compartilhando, beleza? Então vem comigo, vem comigo Bora lá fazer aquela game pré insano aí pra vocês aí Deu erro aqui na primeira tentativa aqui de Achar adversário Bora tentar mais pela segunda vez aqui, né? Vê se vai conectar aqui rapidão Então você que é novato que vai chegando no canal aí Vai deixando o like Você que já é inscrito do canal Não esquece de deixar o like O like de vocês vai ajudar bastante Verificando status de conexão Bora ver aqui É, tá dando erro aqui de novo Fazer o seguinte, galerinha Vou apertar um pause aqui Olha, conectar Eu volto com o vídeo pra vocês, beleza? Atualizando dados aqui Nosso adversário tem 1169 pontos aí no online Vou colocar Eu vou entrar com o Lewandowski Lewandowski Segundo tempo eu entro aqui com Com Nedve Michael Owen Às vezes Kroif ou Cristiano Ronaldo Eu acho que não vai dar pra mim usar agora não Bora ver o time do nosso adversário aí Excelente o time dele aí Top Galerinha vai deixando o like Não esquece de deixar o like, hein? Olá, meus amigos Sejam muito bem-vindos A mais esta transmissão de futebol É sempre muito bom ter a sua companhia Temos hoje uma belíssima Bola vai sair aí com o adversário aí E bola rolando Lá vai a gente aí tentar recuperar essa bola já aí A marcação aqui A marcação aqui Abre aqui em baú Pra fora Chute pra fora ali Bora sair Tocando aqui Trabalhando a bola Colhei no meio Toquei errado, ó Já de oportunidade do contra-ataque do adversário Boa, Kampio O Kampio se antecipou ali Mas já saiu jogando errado O Cristiano Ronaldo arriscou de longe É, a gente tá saindo e jogando errado Bora trabalhar essa bola aqui Leva Agora Lewandowski É, a gente não começou bem aqui não Esse jogo não, hein Bora tentar Manter o foco aqui Tocar a bola de boa O time parece que tá meio perdido Meio desligado em campo Vai tocar a bola rápido Bora envolver o time adversário Já tô ligado que o cara Ele Marca manualmente Então Bora lá Ah, não acredito Pô Vocês viram até o sinal da seta Galera Do risquinho Que mostra Que você vai tocar Que eu toquei pra frente E o Forlano tocando pra trás Onde que não tinha ninguém É incrível, hein Incrível, incrível isso Deu falta ali Olha lá Forlano Tentar recuperar Pô, Maldinho Chave Lewandowski Ah, meu Deus Passa não tá indo Boa piti Robson Vieira Ah, que erro Boa Tá lá Pedido Ah, que pena, hein Caraca, meu Pena que tava impedido Lewandowski Lewandowski Erra gol parece Não, pô Chutou todo sem jeito Lewandowski A bola ainda foi Olha lá Passou Iiii Se não bate no Adversário ali Eu passo na medida ali pro Petit Boa Boa, campeão Ele chegou a ver a bola Pesado ter dado um carrinho Meio sem jeito Deu bom Nossa Tô sentindo meu time Muito recuado Ou é a marcação do adversário Que tá muito boa Marcando bem É, eu acabar o primeiro tempo ali Zero a zero Zero a zero Jogo complicado Jogo bem complicado Apesar que tá Eu tô jogando Bem recuado Aqui Eu vou mudar Aqui Deixa eu Colocar ele Aqui já De meia Atacante Assim Isso aparece Mais pro jogo Bora lá Aqui Primeira Ah, que pena Que essa bola não vai Certinho Bateu na zaga Bora lá Recuperamos aqui Ambissaca Petit Já tocando de primeira Pô, o cara vai dominar a bola Dá aquele toquinho de primeira Tá complicado Aqui Fazer substituição Aqui Nessa parada Aqui Valeu Caraca Messi É, eu tô acertando Não Eu jogo a bola pra um cara A bola vai pra outro Boa campo Ainda bem que o Aquele time na defensiva Tá bem postado Defendendo bem E tô conseguindo tirar Os ataques Dele também Ah, que demora Pra tocar uma bola Rapaz Jogo de marcação Ninguém Tem chance De gol Bora ver se agora vai dar É, deu não Para fazer substituição Também eu vou mudar Mudar o esquema Do time Aqui Vou botar pra atacar Colocar o Ned Aqui Colocar Maicon Oi Essa questão Cristiano Ronaldo E também Vou mudar A tática Do time Que eu colocar O Fim Seu Corrigir Aqui Vamos ver Agora Que que dá Vamos ver Se o time Dá aquela Melhorada Mandamos a tática Colocamos o time Ofensivo Tenta lançamento Não Meu colega Começou Começou Com o Zé Lancinha Eu acho Que vai ficar Zero a zero Eu acho Que vai ficar Zero a zero Tá louco Meu Que jogo Feio Foi esse Que jogo Feio Galerinha Jogou Horrível Mas mesmo Assim Deixa o like O jogo Foi fez Era zero Mas deixa o like Deixa o like A gente Não deu Nenhum chute No gol E o chute Que ele Deu Também Não foi No gol Não Tosse perigo Mas é isso Aí Deixa o seu like Compartilhe o vídeo E tamo junto E até o próximo vídeo Fico todos com Deus E fui E o próximo vídeo E aí E aí E aí